E da indústria, vamos agora para o campo. A produção de grãos para a safra 2022-2023 poderá chegar a 308 milhões de toneladas. Essa é a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes sobre esse assunto para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo. Esse resultado projetado para a safra 2022-2023, ele é impulsionado principalmente pelo desempenho, bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. Esses cinco itens correspondem a mais de 90% de todo o cultivo, de toda a produção brasileira. Só a soja deve ter um número recorde de 150 milhões de toneladas. No caso do algodão, os dados também apontam para um aumento da produção, devem ser colhidos quase 3 milhões de toneladas de plumas. Já para o milho, é esperada uma produção total de 125 milhões de toneladas, com uma pequena queda na primeira safra, mas com uma possível recuperação já na segunda safra. Mas arroz e feijão, as áreas cultivadas, devem ser reduzidas, já que os produtores tendem a optar por produtos com maior rentabilidade no momento, principalmente a soja e também o milho. Mas isso não deve afetar muito o abastecimento interno, segundo a Conab. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco.